E aí galera, hoje vamos colocar o carburador Aqui na fosquinha Eu já cheguei o dia de fazer o teste Vamos ver se tem alguma sujeira aqui dentro Vamos lá Esse aqui foi o O prisioneiro que eu coloquei Ó, o rentinho E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.